O Morcego de Ferradura Sou Hugo Rebelo, investigador no CBIU da Universidade do Porto, onde trabalho com os morcegos há mais de 15 anos. Neste momento encontramos-nos na reserva de zoologia do Museu de História Natural da Universidade do Porto. Vamos falar um bocadinho sobre o morcego de ferradura grande, o rinolofos ferromenquim. Rhinolofos quer dizer nariz de ferradura, porque evolutivamente eles desenvolveram uma série de estruturas nasais que não passam mais do que um enorme emissor de som focalizado. Aquilo imita um feixe de alta energia de som pelo nariz. Tem um ciclo anual onde no inverno hiberna e no verão é quando tem as crias. No caso particular, principalmente no sul de Portugal, no Alentejo e na zona mais centro-sul, essa hibernação tem estado a desaparecer ou a diminuir nas últimas décadas como provável consequência das alterações climáticas e do aquecimento, principalmente da temperatura mínima no inverno. A sua dieta é essencialmente constituída por traças e borboletas. No caso de Valongo e aqui no norte de Portugal, o que temos a analisar na sua dieta é que ele come essencialmente a processionário. Uma traça, um lipidóptero dos pinheiros, que causa grandes danos aos pinheiros, mas também é uma ameaça à saúde pública devido aos alérgenos que as lagartas têm. As suas populações estão relativamente ameaçadas em Portugal, o seu estatuto é vulnerável. Este morcego é cavernícola, ocupa essencialmente abrigos que são subterrâneos ou que reproduzem essas condições dos abrigos subterrâneos. Por exemplo, caves de vinhos, castelos, etc. Na zona de Valongo em particular, não só ocorre nas minas, como poderá ocorrer em grandes armazéns ou em caves. Acontece que muitos desses abrigos são perturbados. O que podemos fazer, essencialmente, é não perturbar a espécie. Se descobrimos que este morcego, numa gruta, numa mina, o que quer que seja, deixá-lo em paz. É o melhor que podemos fazer. A perturbação e a destruição de abrigos são claramente as ameaças principais para esta espécie. A perturbação e a destruição de abrigos são claramente as ameaças principais.